Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos apresentar este motorhome, olha só, no detalhe para você, muito bonito. Motorhome retrô, ônibus, né? Retrô, muito bacana, bem legal, muito bem cuidado, como a gente pode ver nessa lateral do veículo. Tem o todo, né? Cobrindo praticamente toda a lateral dele também. Tem rodoar, olha só, muito bonito mesmo este motorhome. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não se inscreveu, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só clicar e você já está inscrito. Isso é muito importante para a gente. E também deixe um like nos vídeos, isso também ajuda bastante o nosso canal. Combinado, pessoal? Lembrando que a gente não tem vínculo com os proprietários, a única coisa que a gente faz, traz os anúncios, tenta mostrar o máximo de detalhes aí para vocês. A gente não ganha nada com os anúncios, né? A única coisa que realmente a gente pede é que vocês deixem um comentário bem bacana, deixem um like nos vídeos, compartilhem o vídeo aí com seus amigos também, tá legal? E aí está o motorhome, ônibus que está à venda, o proprietário está vendendo este motorhome, que já está documentado para seis pessoas no documento. É um veículo ano 1973, um ano mais antigo, mas pelo que a gente consegue olhar aí nas imagens, está muito bem cuidado. Olha só o detalhe do painel, motor Mercedes, né? Motor sempre muito confiável também, cortinas em todas as janelas, tanto no para-brisa quanto nas laterais, para dar mais privacidade também para o interior da sua casa e sobre rodas. O painel bem inteirinho, muito bem cuidado, pelo que a gente consegue realmente visualizar. O painel padrão Mercedes-Benz e o interior da casa também bastante espaçosa. O interior também bem retrô, mas muito bem cuidadinho, tanto o acabamento dos móveis, o estofamento também está tudo em dia, tudo muito bem cuidado. Quem gosta de veículos mais antigos e não quer gastar muito também para adquirir um motorhome um pouco maior e já pronto para viajar, tem uma grande oportunidade neste vídeo aqui com este motorhome. É uma cozinha completa, como a gente pode ver, um fogão com forno, fogão bem grande, cozinha ao lado também bem grande, com torneira, uma pia bem grande também, bastante armários aéreos e também gavetas, portas na parte de baixo da cozinha. É um carro com 9 metros de comprimento, com duas tulhas, tem aquecedor a gás, então você vai ter também água quente, tanto no banheiro, na cozinha, dentro dessa casa, sobre rodas. O interior realmente bem bacana, como a gente pode ver nas imagens, é um veículo mais espaçoso, um pouco maior. Tem também placa solar de 550 watts e duas baterias, sendo uma para a casa de 240 amperes e a outra para o carro de 170 amperes. Então você tem também autonomia de energia nessa casa. Também é um fator bem importante. Geladeira bem grande, o pessoal fez os móveis aí sob medida, fez a geladeira embutida no veículo e acima da geladeira tem o micro-ondas. Também, para quem gosta, usa bastante micro-ondas. Esse motorhome já está equipado com o micro-ondas, geladeira, uma cozinha bem completa. Na dinete tem um ventiladorzinho também, para ajudar nos dias de mais calor. Aí está mais de frente a cozinha, para vocês terem uma ideia de como ela é bem bacana. Uma pia cuba bem grande, uma janela também bem grande, bem na frente da cozinha. O veículo também está equipado com caixa de água de 600 litros, caixa de água servida de 150 litros e de água negra de 150 litros também. Então também tem bastante autonomia de água neste motorhome. Além da energia que vem da placa solar, bastante autonomia de água também. Corredor bem espaçoso, sofá também bem grande logo na entrada à direita do motorhome. E na frente desse sofá, a dinete, que com certeza 6, 4 ou 6 pessoas podem sentar aí tranquilamente. O veículo então está à venda, já já vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo. E também vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Esse veículo também tem direção hidráulica, ele é turbinado, freio a ar na traseira e a óleo na dianteira. Dois alternadores, sendo um para a casa e o outro para o carro. Tem um gerador também. E o toldinho também em todas as janelas. Na sala tem a televisão, então, o ar-condicionado, o espelho, beliche e também dinete que vira uma cama para duas pessoas aí tranquilamente. O quarto, então, do casal também é um quarto bem bacana, como a gente pode observar. Um quarto bem grande, com bastante janelas nas laterais, janelas grandes, né? Dá uma iluminação bem legal para o quarto. Então, tem essa cama de casal, dois guarda-roupas, tem sapateira, seis gavetas, duas tulhas e dois armários também. Ar-condicionado, quente e frio e também tem um climatizador, um interclima, que ajuda bastante nos dias de mais calor. Então, é um quarto também bem aconchegante, bem completo. O banheiro também, como a gente pode ver, é um vaso. Tem essa bancada que o pessoal fez com uma pia também no banheiro. Colocar um armáriozinho com espelho também e uma janela com cortina no banheiro. Um banheiro também bem completinho, pia com água quente, armário, o chuveiro também com água quente e fria. E o valor já está na tela aí para você. R$ 160 mil, essa é a pedida então para este motorhome. Como vocês viram, é um motorhome bem completo, né? Completo de tudo. É um motorhome um pouco mais antigo, mas está muito bem cuidado. Tanto essa parte de fora, o carro, o veículo em si, lataria, pintura e também a casa muito bem cuidada. Uma casinha bem completa aí que está à venda, tá? Vou deixar então o contato do proprietário aqui embaixo na descrição desse vídeo. Junto eu vou deixar um guia completo também. Se você está pensando em construir um motorhome, vou deixar um guia completo aqui na descrição desse vídeo para você, tá bom? Então já deixe nos comentários se você gostou também do veículo e o valor que está dentro da pedida para este tipo de veículo. Tá legal, pessoal? Um grande abraço para vocês. Nós vemos amanhã com mais motorhomes à venda. Tchau, tchau.